Isso aí, pessoal! Galerinha da Fênix, sejam bem-vindos nessa terça-feira maravilhosa! Maravilhosa? Sim, maravilhosa! Tudo bem com vocês? Ótimo, porque eu estou ótima também! Espero que todo mundo já tá aí com o caderninho na mão, ou já vai gravar o que a professora vai falar, ou vai assistir aula depois, ou vai ouvir a professora, não tem problema, porque hoje eu vou anotar a receita. Vou mostrar os ingredientes, vou falar sobre tudo que nós vamos precisar, combinado? Então, preste muita atenção! Olhinho aberto, cabecinha bem, ó, pensandinho, olhando a professora aqui. Vamos pro nosso calendário, que hoje é terça-feira, dia 14, 1 e o 4, dia 14 de setembro de 2021, terça-feira! Nossa semana tá aí, já passou segunda e veio a terça, e essa semana promete! Galera, pra cá, aqui no meu cartaz aqui, deixa eu arrumá-la aqui, porque a minha parede não quer parar, ela é teimosa, ela não quer parar esse durex. Deixa a professora pegar mais um pedacinho aqui do durex, porque essa minha parede, ela não gosta do durex. Ih, agora eu perdi a parte do durex também, já deu, tá? Vou pôr aqui, aqui é terrível, gente, eu não sei se é porque a minha parede, ela é mais úmida, essa aqui, daí ela não cola. Do outro lado aqui cola, aqui não. Impressionante, né? Mas não tem problema. Desde que dê pra vocês entenderem, é o que importa, né? Gente, então vamos lá? Nossa receita vai ser de pão, pão delictificador. Então vamos escrever pão aqui, ó, pão, P-A, pão, um pão, certo? E vamos nos ingredientes, eu vou ler pra vocês os ingredientes e depois eu vou anotar, combinado? Então nós vamos precisar de dois ovos. Ambiente, tire da geladeira e deixa lá fora. Duas colheres de margarina, lembra que a gente falou da margarina? Margarina derretida, vou ensinar como derrete. Três xícaras de farinha. Essa farinha nós vamos usar um pouquinho a mais, depois vamos colocar três xícaras e vamos deixar meia fora. Por quê? Depois, pra dar o ponto, vamos precisar de mais um pouquinho. Vamos precisar de duas xícaras de leite morno. Não é quente e nem gelado, é morno. Vamos precisar de quatro colheres de açúcar. Colheres de sopa, quatro, não muito cheia, rasa. Vamos precisar de uma colher de sal. Uma colher, daí pode ser uma colher de sopa, bem rasinha mesmo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, vocês vão saber a quantidade. E vamos precisar de meia xícara de óleo. Quem tem óleo em casa, todos têm, né? E vamos precisar também de um liquidificador, de um recipiente de plástico, tipo uma bacia e uma forma. Mas eu, no decorrer da semana, vou mostrando pra vocês o tamanho da forma, qual pode ser e qual não pode. Agora nós vamos anotar. Eu vou anotar pra vocês, pra que vocês possam saber certinho. Então, vamos lá, dois. Dois o quê? Ovos. Duas colheres do quê? Margarina. Olha lá, descolando, mas é teimoso. Olha lá, vamos lá. Duas colheres de margarina. Três xícaras de farinha. Vamos precisar também de três xícaras de farinha. Três xícaras de farinha. Eu gosto de anotar? Porque depois a gente pode saber que a gente já fez uma escrita aqui. E eu também, na hora que eu estiver desenvolvendo a receita, eu já dou uma olhadinha pra não esquecer. Vamos precisar de duas xícaras do quê? Leite. Leite. O leite é como? Gelado, quente ou morno? Morno. Leite morno. Isso aí. Morno é aquele estado que você coloca na boca, dá pra engolir normalmente, não tá nem quente nem gelado. Vou precisar de quatro colheres de açúcar. Vou precisar de uma colher de sal. Senão fica sem sal, meu sul. E vamos precisar de... Opa, professora, descendo aqui meia xícara... A professora não tá caprichando hoje, né, gente? Desculpa. De óleo. Óleo. Certo? E nós vamos precisar daí de um pacotinho... Um pacotinho... De... Fermento. Que eu já mostrei qual que é o fermento e vou mostrar novamente. Então, essa aqui é a nossa receitinha bem básica pra fazer o nosso pão. Então, eu vou dar uma melhoradinha aqui, ó. Duas... Ó, dois ovos. Duas colheres de margarina. Três xícaras de farinha. Duas xícaras de leite. Quatro colheres de açúcar. Uma colher de sal. Meia xícara de óleo. Um pacotinho de fermento seco. O fermento seco é esse aqui, que a professora falou. Olha lá. Esse é o fermento seco. Tá aqui, ó. Fermento biológico instantâneo. Mostrei pra vocês já na outra aula. Mas é pra não esquecer mesmo, tá? Deixa eu conferir aqui no meu planejamento se eu não tô esquecendo de nada. Não, não tô esquecendo de nada, não. Tá? Então, além de todos esses ingredientes, que é tudo que vocês têm em casa, eu tenho certeza que a única coisa que pode ser que vocês não tenham é o fermento. Mas isso aqui é bem baratinho, é coisa de dois reais. Tem na qualificadora, tem no supermercado, tem na mercearia da esquina. Então, isso aqui tem qualquer lugar que seja, que vende produtos alimentícios. Então, não é difícil comprar, tá? Quero um pacotinho de fermento biológico. Já vão te dar. Então, pessoal, nossa receita é essa que a professora passou pra vocês, tá? Amanhã na nossa aula, a professora vai começar a desenvolver com vocês passo a passo dessa receita. Por quê? Não é pegar tudo isso daqui por dentro do liquidificador, bater e pronto. Não, nós precisamos bater, fazer um creme, deixar ele descansar, porque vai o fermento. Daí vai esperar um pouquinho, vai misturar na farinha, vai dar o ponto do nosso pão, porque esse pão, ele é molinho mesmo. Daí vai deixar na bacia descansando também uns 20 minutos. Daí nós vamos ultrar as formas, colocar na forma, daí sim, vamos pôr a massa, vamos colocar dentro do forno e deixar por 30 minutos. Então, isso vai ser a semana toda, até sexta-feira. Daí sexta-feira, assamos o pão e vamos ver como ele ficou. Tá bom? Então, curiosos? Eu tô curiosa, eu tô ansiosa, eu tô tudo. Porque a professora é assim mesmo, né? Vocês conhecem, nós somos todos nós, sabemos como a gente fica naquela curiosidade de saber como que vai ficar, né? Mas eu garanto que vai ficar bacana, vai ficar gostoso, porque quando a gente faz as coisas juntos, que vocês estão comigo, tudo sai perfeito. Tá bom? Então, gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês hoje e amanhã a gente vai para onde? Cozinha. Quero todo mundo com as meninas com o cabelo preso e os meninos com uma toquinha na cabeça, tá? Meninas, não tem toca? Pega um lenço de pescoço, aquele lenço que a gente coloca, amarra no cabelo. A professora tem toquinha, vocês já viram e amanhã eu vou usar uma nova. Que eu ganhei de uma aluna aí, que eu amei. Galera, então espero vocês para a próxima aula para a gente desenvolver nossa receita de pão de liquidificador. Que vai ser um sucesso. Um beijo no coração de cada um.